Mãe do Senhor Mãe do Senhor Junta aos filhos céus Dos corações feridos Quem cuida é Deus do céu Ave Maria cheia de graça Mãe do Senhor Bendita és tu entre as mulheres Diz Isabel Todas a gente Celebra hoje O teu louvor Tu és na terra A virgem dela Quem canta o céu São quantas as estrelas Quem é que vai saber Quem sabe o nome delas Só ele tem poder Levanta os humilhados Os maus vai abater Ave Maria cheia de graça Mãe do Senhor Bendita és tu entre as mulheres Diz Isabel Todas a gente Celebra hoje O teu louvor Tu és na terra Tu és na terra A virgem dela Quem canta o céu Cantai a nosso Deus Ao som de violões Quando vem sobre os céus E desfaz os torrós E faz brotar nos campos As ervas e os feijões Ave Maria cheia de graça Mãe do Senhor Bendita és tu entre as mulheres Mulheres Diz Isabel Todas a gente Celebra hoje O teu louvor Tu és na terra A virgem dela Quem canta o céu Amém Amém Amém